Filho, eu amo você. Apenas ouça na comunhão. Deus acabou de me contar, quem não quer te verá assim, veio pra te confortar. Pare e preste atenção, para o que vou te dizer, são coisas do coração. Deus manda cantar pra você, todos os dias um anjo envia-o a te proteger. Se olhar você vai ver, filho eu amo você. Todos os dias te guardo, eu não quero te perder. Se olhar vai perceber, filho eu amo você. Você consegue sentir, estou aqui pra te abraçar. E como eu fico feliz, só de você me clamar. Feche teus olhos pra mim, eu vou te fazer voar. Não temas não vou te soltar, no meu jardim vou te levar. Todos os dias um anjo envia-o a te proteger. Se olhar você vai perceber, se olhar você vai perceber. Se olhar você vai perceber, filho eu amo você. Se olhar você vai perceber, filho eu amo você. Se olhar você vai perceber, filho eu amo você. Se olhar você vai perceber, filho eu amo você. Deus abençoe a sua vida. Amém.